Música Uso do Rayan para a gestão dos artigos para o mapa de evidências. Rayan é uma ferramenta de gestão de artigos que facilita a seleção e avaliação dos estudos, sendo essa uma das etapas de construção do mapa de evidências. Se você ainda não tem cadastro no Rayan, acesse rayan.ai e clique em Get Started. Selecione na coluna da direita a opção Free e clique em Get Started novamente. Preencha seu e-mail e selecione o país. Clicar em Sign Up e clique no link Confirm My Account, enviado para o e-mail informado no cadastro. Defina e confirmar a sua senha e faça o login. Quando acessamos o Rayan, temos disponíveis algumas abas. A aba My Reviews tem a ver com as minhas revisões. A aba Collaboration Reviews é sobre revisões colaborativas. Então, em alguns momentos, você pode aparecer aqui como colaborador de alguma revisão, quando algum colega te convida para fazer alguma revisão. A aba Translation Only Review são situações de revisão em que as pessoas também podem colocar. E a aba Other Reviews apresenta algumas revisões que são pessoas que querem fazer a revisão, mas precisam de ajuda para poder desenvolver essas revisões e não tem ainda pessoas para ajudar. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com essas pessoas. Agora vamos falar mais especificamente sobre o My Reviews ou as minhas revisões. Clicando em New Reviews, vamos usar como exemplo de uma New Review tratamento da endometriose e depois preencher os campos obrigatórios, clicar em Create. É importante que você já tenha realizado a busca de documentos na coleção de bases de dados disponíveis na BVS, como Lilacs, Medline, entre outras, e feito o download dos artigos que serão avaliados e incluídos no mapa de evidências. Vamos trazer para dentro do Rayan os arquivos exportados. Nesta plataforma, Abre arquivos no formato RIS, entre outros. Ao clicar em Create, o Rayan irá abrir uma nova revisão. Clique em Select Files e selecione os documentos que você salvou em sua busca. Uma vez selecionados os arquivos, clique em Continue. Nesta área, podemos visualizar os documentos que foram enviados à ferramenta. Observe que todos eles estão como Undecided, ou seja, sem decisão. Assim, devemos voltar à página inicial da ferramenta, que mostra todas as revisões, clicando em All Reviews, e em My Reviews, clicando na revisão que acabamos de criar. Ao clicar na revisão, verificamos que temos 100% dos artigos sem decisão. Para que você possa avaliar os estudos, você precisa de, no mínimo, duas pessoas que possam avaliar esses trabalhos. Clique em Invite para convidar pessoas para te ajudarem. Escolha em Type o tipo de ajuda, que em nosso caso é Collaborator, ou Colaborador, que terá acesso para julgar os arquivos que vão ser incluídos ou não. Digite, então, o e-mail da pessoa convidada e uma mensagem em Reason Message. Por fim, clique em Invite para enviar. A partir de agora, quando clicamos em Nossa Revisão, podemos selecionar como queremos essas decisões. Podemos escolher que elas sejam blindáveis, selecionando Blind On. Com isso, o outro avaliador será cego, ou seja, não poderá ver a sua seleção e vice-versa. Para que todos possam ver as decisões uns dos outros, é só deixar essa opção desmarcada, selecionando Blind Off. Lembre-se de que a boa condução de avaliação de estudos diz que os avaliadores precisam ser cegos em relação aos procedimentos que estão sendo realizados. Agora que convidamos quem irá participar da avaliação dos estudos, clicamos em Show e veremos que a revisão está blindada. Quando fizemos nossa busca de documentos em várias bases de dados, podemos ter artigos duplicados. E, para removê-los, mantendo somente uma ocorrência, basta clicar em Detect Duplicates. É importante fazer essa filtragem dos arquivos duplicados antes de iniciar a nossa revisão. Observando cada documento que foi incluído, ao clicar em seus títulos, aparecerá na parte de baixo o resumo do artigo. Nesse momento, os estudos carregados no Rayan estão sem avaliação e o grupo já poderá iniciar os trabalhos selecionando e decidindo quais artigos entrarão para a construção do mapa de evidências. Para isso, é necessário que o colaborador avalie criteriosamente cada estudo, verificando, analisando e julgando os resumos que vieram exportados das bases de dados. Sempre atento aos critérios de seleção. Ao ler o título e o resumo, você deverá selecionar Include quando o estudo estiver adequado aos critérios de seleção. Maybe quando houve dúvidas sobre a inclusão. Neste caso, será necessária uma discussão com os outros avaliadores. E Exclude quando houver certeza que os critérios de seleção não foram atendidos. E nesse caso, é imprescindível colocar as razões da exclusão. O Rayan oferece várias opções, e você pode selecionar o que melhor represente o motivo da exclusão. Outra funcionalidade que o Rayan oferece é o chat, onde você pode conversar com o seu colega que está colaborando com a avaliação. Assim, é possível, por exemplo, tirar dúvidas se necessário. No final, ao clicar em Compute Ratings, conseguimos visualizar quantos artigos você conseguiu avaliar e quantos artigos ainda precisam de avaliação. Caso retornemos à página My Reviews, podemos visualizar também o sumário das decisões, com a porcentagem de arquivos avaliados atualizada. No final, quando tirarmos o cegamento, ou Blind On, será possível visualizar quem excluiu os artigos e as razões apresentadas, para avaliar se as escolhas e os motivos, seus e do seu colega, coincidem ou não. Caso necessário, é possível incluir um terceiro julgador para decidir. Outra função que merece destaque é Export. Aqui você pode exportar o resultado dos estudos que foram incluídos. Assim, o Rayan é uma ferramenta muito interessante, que possibilita essa avaliação inicial de maneira muito tranquila e auxilia bastante na elaboração dos mapas de evidências e na tomada de decisão quando temos uma grande quantidade de artigos que necessitam de avaliação.